É isso aí, a festa do Halloween aqui no Robert Treat Hotel, eu tenho o Vinícius e a Roberta aqui com a gente participando, aproveitando essa festa. Conta um pouquinho, Vinícius, o que você tá achando disso todo? Eu sou de Boston, eu vim pra cá pra passear pra conhecer essa maravilhosa festa, estou amando essa festa. E você, Roberta? Tô adorando também. Você também é de Boston? Não, eu sou daqui, mas é a primeira vez que eu venho e tô adorando. É o seu primeiro ano? É o meu primeiro ano aqui. Bom, fantasias aqui nós temos um monte, né? A galera tá aproveitando, não só os americanos, os brasileiros, a comunidade reunida. Conta um pouquinho da sua fantasia, eu acho que nós somos colegas de trabalho agora. Mas hoje eu vim acompanhando ela. Não, não, não. Nós, os três agora, a mesma companhia, não é isso? É verdade. Bom, então hoje nós temos aqui que prender essa galera. Eu já prendi a minha. Bom, ele fisgou o coração da gata. Foi isso mesmo? Foi. E agora, vamos pra aquele salão e arrebentar o coração daquele povo. É isso aí. Brigadão, brigadão pela entrevista. Prazer em conhecê-los. Um abraço.